Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ára de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E mais um assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. Foram muitas pessoas que pediram, que perguntaram sobre esse assunto. Quais são os principais 10? 10 erros na sua dieta para você que quer ganhar massa muscular. Será que você comete um ou mais desses 10 erros que eu vou mostrar agora para você aqui nesse vídeo? Qual é a quantidade de carboidrato, proteína, pós-treino, o que é melhor ingerir? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir, como sempre, para você, por gentileza, clicar no curtir. Já clicou? Excelente! Você está de parabéns. Agradeço a sua participação e agora você já faz parte da corrente do bem. Basta clicar no curtir e eu já agradeci imensamente a sua participação. E eu tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Ára de Treino, clicando no sininho de notificações. Mais de mil, mais de mil vídeos indo para a marca de 150 mil inscrições aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Uma hora de treino representa 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para você? Parabéns! Primeiro erro, pular as refeições. Principalmente o café da manhã. Não pule as refeições. Isso vai te dificultar. Vai dificultar o ganho de massa muscular para você bater a quantidade de quilocalorias que você precisa ingerir diariamente. Para quem quer construir massa muscular, um erro clássico é alimentos limpos, alimentos saudáveis. E você tem que ingerir um pouco mais do que você gasta diariamente. Pelo menos 300, 400, até 500 quilocalorias a mais diariamente. Então, não pule suas refeições. A regra é simples. 1 grama de proteína para 4 de carboidrato. E você saber que não deve pular as refeições e ingerir um pouco mais daquilo que você gasta, sua taxa metabólica basal. Segundo, não consumir a quantidade correta e adequada de carboidrato. Será que realmente você está consumindo a quantidade de glicogênio, de carboidrato que vai formar glicogênio no seu corpo? Muitas vezes os alimentos sujos são altamente calóricos, têm uma densidade calórica grande, mas não vem com a quantidade de carboidrato limpo, saudável, que você deve ingerir diariamente. Quanto de carboidrato você ingere diariamente? Qualquer dúvida que você tiver sobre calorias e alimentos, eu gostaria de recomendar aqui o aplicativo MyFitnessPal. Certamente vai te auxiliar em vários alimentos e na sua dieta. Procure consumir também, pós-treino, seguindo aqui o roteiro, carboidrato de alto índice glicêmico. Primeiro, banana, mel, pode ser destrose, maltodestrina, se preferir algum tipo de suplemento, mas tem que ter carboidrato de alto índice glicêmico pós-treino, juntamente com proteína. Terceiro, falta de sono. Então o que acontece? Você tem falta de sono, insônia ou dorme pouco, tudo isso prejudica a testosterona, que faz parte da síntese, das vias moleculares de hipertrofia, prejudica a GH, o hormônio do crescimento também. Aumenta a cortisol, que é o hormônio do estresse, já que você dorme mal, e acaba desculpando toda a sua parte hormonal. Coloque despertador para dormir. É, você conhecia essa? Despertador para dormir. Não só para acordar, mas para dormir. Uma hora antes já comece a desligar o celular, o computador, vai diminuindo a luminosidade do seu ambiente, do seu quarto, da sua sala, da sua casa, do seu apartamento. Vai diminuindo a luminosidade, é muito importante. Na verdade, o sono já começa de manhã. Você de manhã já tem que ficar mais exposto, mais exposto à luz solar, que isso certamente vai já influenciar no período noturno, porque o corpo já começa a entrar num ritmo que de manhã tem que acordar, e a noite já começa o período do sono. Quinto, fracionamento das proteínas. O ideal é quatro a cinco refeições por dia, e não se alimentar entre as refeições, que é outro erro também. Porém, você fica se alimentando durante as refeições, geralmente não são alimentos limpos, saudáveis, e mesmo que for, você mantém insulina alta. Isso é muito ruim, porque vai manter o hormônio de crescimento baixo, e também pode não contribuir para o ganho de massa muscular. Faça o fracionamento das proteínas em cada refeição. Se você ingere dois gramas de proteína por quilo de peso corporal, e se você pesa 80 quilos, você deve ingerir 160 gramas de proteína por dia. Fracionado em quatro refeições, 40 gramas de proteína por refeição. Divide em cinco refeições, um pouco menos por refeição. Com isso, você vai manter o nível de proteína, de aminoácido estável no seu sangue. Sexto erro, comer pouco. Muitas vezes a pessoa acha que está comendo a quantidade adequada, e não está. E tem que manter a proporção de 60, 20 e 20 aproximadamente. Quase 60% da sua dieta é carbo, um pouco mais de 20% é proteína, e próximo de 20% é gordura, uma gordura saudável. Sem gordura, uma gordura saudável fica difícil, porque a matéria-prima dá testosterona. Para homens e para mulheres é muito importante. Tá curtindo? Já clicou no curtir? Sensacional! Você está de parabéns, agradeço a sua participação. Sétimo, você é vegetariano, vegano, cuidado com a qualidade da proteína. Muitas vezes, aquele alimento saudável não contém toda a quantidade de aminoácidos essenciais. Procure sempre analisar o valor biológico do seu alimento, e analisar realmente se você está consumindo a quantidade de aminoácidos, de proteínas, principalmente os aminoácidos essenciais, diariamente. É um outro erro na dieta. Oitavo, consumir proteína demais. Quem quer ganhar massa muscular tem que tomar cuidado em não consumir proteína demais, porque o corpo absorve, mas muitas vezes utiliza aquele aminoácido como energia, e não para promover hipertrofia muscular. Ganhar massa muscular, proteína é importante, gordura também, como eu já comentei. Mas praticamente metade da dieta tem que ser carboidrato de alimento saudável. Nono erro, não beber a quantidade adequada de água. Então muitas vezes a pessoa tem prejuízo na queima de gordura, e na formação do músculo, na síntese proteica, o período anabólico, pós treino, porque não toma água o suficiente. É um outro erro. Escreva nos comentários qual é a quantidade de água que você toma diariamente. Até o meio-dia, quanto de água você já tomou diariamente? Uma pergunta, tomar água em jejum é saudável? Já produzi um vídeo aqui no YouTube, no Ára de Treino, sobre tomar água em jejum. Tomar água com limão é saudável? É ácido? É alcalino? Está com dúvida? Sempre que você tiver alguma dúvida, é só colocar no YouTube, Ára de Treino e o tema. Provavelmente nesses mais de mil vídeos que eu já produzi, eu já devo ter produzido um vídeo para explicar, para esclarecer esse assunto que você tem a dúvida. E décimo erro, inconsistência na alimentação. Por exemplo, você vem com uma dieta adequada e limpa, de segunda a sexta, e sábado e domingo é o dia do lixo, acaba extrapolando. Muitas vezes acaba prejudicando um pouco, sim, o ganho de massa muscular. Claro que isso são os 10 principais erros da sua dieta, da nossa dieta. Mas é importante seguir a risca, evitando esses 10 erros e procurar conciliar, é claro, com o treinamento aeróbico e principalmente a musculação. O treino aeróbico, sim, vai potencializar os seus ganhos na musculação. Treinamento aeróbico, já produziu outro vídeo sobre esse assunto, ajuda, entre outras coisas, na sensibilidade à insulina. Com uma insulina mais sensível, trabalhando melhor, certamente o fator de crescimento da insulina, que faz parte da hipertrofia muscular, você vai ter muitos ganhos com melhor sensibilidade à insulina. Curtiu esse vídeo? Já fez inscrição aqui no área de treino? Já clicou no sininho de notificações? Meu nome é Newton Nunes, desejo ótimos treinos a todos vocês. Um grande abraço, invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Um abraço e até o próximo vídeo.